Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Clara, mas podem me chamarem de Aninha e esse é o primeiro vídeo do meu canal e eu espero que vocês gostem desse vídeo e gostem do meu canal também. E eu vou jogar marretão, pituné, vai ser de marretão, jogando marretão, faz um brilho que eu me jogo e eu sou uma sobrevivente, sobrevivente, é, não é, survival. Pronto, ó, já até achamos aqui um computador. Isso, trabalhou de fundo, ignorem apenas, por favor. Então, vamos, isso eu fiquei um pouquinho muito calada, ignorem também. Ignorem também. E vamos lá, né, olha, eu não errei até agora. Ai, quase eu errei, eu acho, quase eu errei, meu Deus do céu. Nossa, menina, eu não erro, por favor, meu Deus do céu. Só não erra, meu Deus do céu. Vamos lá, a gente consegue. Não errou, não. Gente, não acredito que ela errou, mas estamos tão perto da beira, mas a gente consegue, meu Deus do céu. Não, gente, não acredito nisso. Nós não vamos conseguir. Meu Deus do céu, ó, a feira, a feira vai chegar aqui a qualquer momento. Bom, eu não errei, agora ela errou. Eu não sei qual foi das duas, na verdade que errou. Tem um computador ali do outro lado. Então, ó, tem uma menina aqui hackeando nele. E ela já tá no finalzinho. Hum, ótimo, já vai voltar só apenas... Ah, tá, foi. Vai voltar quantos? Vai voltar, na verdade, apenas... Como é mesmo? É, já tá faltando dois computadores. Ela não tava olhando pra cima, desculpa. Desculpa, minha beleza. Ai, pra cá não tem computador, acho que não, né? Tem, tem um computador. Eita, gente, nós estamos rápidos. Oi, menina. Nós estamos rápidos. Eita. Nenhuma das duas errou, né? Não, não erramos. Ótimo. Eita, eita, eita. Conseguimos? Não, gente. Uma de nós errou o hack aqui. Ai, dessa vez fui eu. Meu Deus do céu. Dessa vez fui eu que errei o hack. Nossa, desculpa, gente. Tem saída aqui, né? Tem. Ai, 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 porque eu não saí antes. Meu Deus do céu, gente. Eu ganhei a fuga essa cor. Não, ela saiu daqui, eu acho. Ela saiu? Saiu. Graças, eu acho, né? Pelo menos, na minha opinião, eu acho, gente. Não era notificação ali. Ai, ai. Ai, corre pro outro lado. Meu Deus do céu. Corete. Eita, 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 eita. Meu Deus do céu. Tem ninguém aqui, mocinha do céu. Eita, ela não me viu. Eita, bebês. Eu juro que ela não me viu. Meu Deus do céu, gente. Ó. Aqui. Vamos ver se não tem nada. Não tem nada aqui, praticamente. Então, vamos continuar, prosseguir, né? Vou procurar o último computador, já, né? Estamos bem rápido, viu, time? Não, aqui não. Não tem nada aqui. Vamos, time, a gente consegue. E aqui, tem uma coisa. Tem. É o mesmo salão. Já dá agora, hein? Então, tá. E aqui, né? Gente, eu juro que eu vi um negócio azul brilhar. Nossa, que susto. É pra cá? Pra cá, né? Ai, tem que ter um computador. Não tem, gente. Meu Deus. Vai, porta, abre. É, tá bom, né? Vou ver aqui embaixo. Aqui, que não tem, também. Tô com medo de abrir a porta e dar de cara com a pera alguma vez dessas aqui, né? Ai, gente. Vou ver. Entrar aqui dentro. Não tem nada aqui dentro. Nossa, gente. Alguém? Alguma de vocês já acharam o computador? Ah. Aqui, ó. Achei. 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 Meu momento de brilhar, meu Deus. Não, meu momento de brilhar acabou. Tá. Não acabou, não. Meu momento de brilhar começa e é agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Achei. Tem que conseguir, meu Deus. Eita. Foi, 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 foi. Glória. Foi também. Nossa, gente. Tem que ter muita concentração aqui. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Não erra. Esse rack perfeito e maravilhoso. Vai, bracinhos. A gente consegue. Foi? Tá, tá quase. Nossa, meu coração tá batendo porque eu tô com medo de errar. Vamos, 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 gente. Desculpa, a inatividade não tá falando, meu Deus do céu. Vai, a gente consegue, meu Deus. Conseguimos. Conseguimos, meu Deus. Jeba. Eu fui, eu fui, eu fui, uma glória, uma glória que salvou. Meu Deus. Ó, uma porta aqui do lado. Que coincidência. Deus do céu, gente. Olha, eu vou ficar aqui abrindo, assim, de cara pra lá, né? Eita, meu Deus. Tchau, time. Eee. Gente, conseguimos. Ó, conseguimos. 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 Olha, você fugiu com o sucesso da instalação, você escapou, sim. Computadores hackeados, dois. Você resgatou um sobrevinte, não. E ninguém conseguiu, na verdade. Eee, olha. Foi isso, gente. Eba, eu consegui escapar. E, olha, quando for votação de mapa, eu volto com vocês. Ou quando começar a partida. Gente, estamos votando aqui no mapa. Gó 3, conseguimos fugir. Fugir, isso mesmo. Nós conseguimos fugir. E, olha, eu vou votar aqui já quando estiver na partida. Só uma sobrevivente. Gente, a fera saiu. Eu pausei lá porque ia passar uma carreta aqui. Ia fazer um barulhão danado. E aí, quando eu pausei, a fera... Ai, meu Deus. A fera saiu do nada. Tipo, do nada, né? Acho que ela não queria jogar. Gente, meu Deus. Meu Deus do céu. Não, gente. Esse mapa não. Pelo amor de Deus. Esse também aqui é ruim, viu? Ah, vai nesse mesmo. É isso, né? Esperar a partida começar e eu volto. Sobrevivente. Novamente. Uhul. Sobrevivente. Novamente. É, é... Gente, esse mapa aqui é muito ruim pra ser fera. Juro. Eu... Pra mim, é, né? Eu já não gosto muito. Assim, né? E eu não gosto. Agora, eu espero encontrar o quê? Um computador pra... A gente vai começar aqui a hackear, né? Vamos lá. Subir aqui. Tá ligado? Aí, errar o hacke. Eu vou seguir aonde errar o hacke. Por que eu vou seguir? Porque eu quero hackear junto. Só espera que a fera não esteja por aqui, por perto. Hum, tem o computador aqui, ó. Uma menina. Meu Deus, menina. Se eu errei o hacke, mil desculpas. Meu Deus, menina. Desculpa se eu errei o hacke aí. Meu Deus do céu. Meu Deus, gente. O que que tá acontecendo comigo? Meu Deus. Não, gente. Não acredito nisso. Hi, my name is... Hi. Hi, my name is... Sophie. Sophie, até lá. Ah, não, gente. Fui pega. Não hackeei um computador, né? Ainda. Não. Nossa, gente. Valeu. Não, valeu não, né? Assim. Eu fiquei lá em como uma pateta paradinha. Olha eu, congelado. E parado. Eu lembro que ele falou lá. Nossa, valeu, galera. Ai, gente. A menina foi quebrada. Ai, 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 ai. Ai, valeu, valeu. Meu Deus. Valeu, valeu. Eu também. Eu dei uma. Moço do céu. Chegou. Meu Deus do céu. Corre, menina. Porque eu já... Já não sei mais o que é correr, gente do céu. Que o computador de volta. Meu Deus. Gente, é creto. A pessoa não espera. A pessoa nem... Tanto tempo de... Que hackear. Nossa. Ah, pelo Deus. Ela me deixou em paz, né? Ai, ela foi capturar o outro. Nossa, tadinha do menino. Não, 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 gente. Pelo amor de Deus. Não, gente. Pelo amor de Deus. Ai, vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Vai. Tempo, tempo, tempo. Gente, já era. Já era. Já era, gente. Já era pra mim. Eu vou congelar. Vou congelar. Meu Deus. Já era pra mim. Eu vou congelar. Congelando mesmo, né? Ó. Ah, tá. Não, 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 não. Não vieram me salvar, gente. Já era. Meu Deus. Aê, obrigada. Gente, meu Deus. Eu achei que... Olha, eu tô com um pingo de vida. Eu tô com um pingo de vida. Meu Deus. Gente, menina, me deixe em paz. Por favor, garota. Gente, eu preciso de paz. Eu não aguento mais. Alguém saiu do jogo. Ah, a pessoa que tava sendo congelada. Espero que aquela marrita não esteja por aqui, gente. Eita. Tem só duas pessoas agora aqui e só duas pessoas pra que hackear, né? Tô procurando com a puta daqui doidada pra hackear aqui. Mas eu não tô achando. Não tem, gente. Please. Não leia. Ah. A pessoa fala, sei lá, que língua. Eu acho que é. Sei lá. Gente, eu tô num labirinto aqui. Eu não achei sequer um computador aqui. Meu Jesus amado, gente. Eu tô procurando aqui um computador inoidado. Mas eu tô... Tô no ar. Ai, menina. Estou criada. Eu não tô entendendo. Meu Deus. Essa pessoa fala, credo, é outra língua. Eu tô com raiva de desistir, né? Se procurar um... Ah. Ah. Aqui dentro tinha um computador. Lembram-se. E ele não foi terminado de ser hackeado. Então eu espero que aquela maluca apareça aqui. Não, minha de quê? Eu tô sem entender nada. Meu Jesus amado. Não, menina. Não. Meu fim, gente. Meu fim. Já era. Morri. Morri com sucesso. Ela tá campeonando. Morri com sucesso. Meu Deus do céu, gente. Já era. Eu morri. Tá, mas foi boa essa partida. Meu Deus. Não, 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 gente. Não. Pelo amor de Deus. Como eu sou anta, gente. Eu sou uma anta mesmo, né? Gente, pelo amor de Deus. Eu só caio nesse negócio. Credo. Não. Não. Não, 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 não. Não. Menino, vem me salvar. Menino, menino, vem me salvar, por favor. Ela... Ela tá de cumber. Já era, gente. Eu morri. Morri. Ai, meu Deus parou. Eu tô com um pingo de vida. Ela vai embora e me deixou aqui sozinha. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Como é isso? Gente do céu. Eu vou morrer. Ah, morri, gente. Congelei. E eu sou a pior sobrevivente desse mundo. Não é possível. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. E se inscrevam aqui no canal se vocês gostaram desse vídeo. E tchau pra vocês. Até o próximo vídeo.